De volta ao nosso curso preparatório de probabilidade estatística pra você que vai fazer algum concurso da banca Sesgran Rio. Se liga na resenha, tô trazendo exercício que caiu no ano de 2018, lá em um concurso da Petrobras. Ó, particularmente esse exercício tem a ver com uma parte da teoria chamada Teorema da Probabilidade Total. É uma parte ou um assunto que é transição entre probabilidade condicional, que a banca sempre pede, e Teorema de Baez, que nem sempre a banca pede de fato, tá? E um exercício que eu achei extremamente interessante. Então eu trouxe pra você aqui pra gente poder resolver, bacana? Antes de resolver esse exercício, não esquece de dar uma olhada aqui no primeiro comentário fixado, caso você queira se aprofundar nesse assunto e nos demais assuntos que a banca Sesgran Rio corriqueiramente pede em probabilidade estatística, tá bom? Vamos lá, vamos começar o exercício. Diz assim, ó. Uma notícia disseminada nas redes sociais tem 2% de probabilidade de ser falsa. Então vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer, você vai construir uma árvore de probabilidade, certo? Então eu, a partir de um ponto, eu saio com dois ramos, beleza? Um ramo é relacionado a esse valor lógico aqui, verdadeiro, e o outro relacionado a esse valor lógico aqui, falso. O que que a nossa primeira oração diz? Diz que a chance, né, a probabilidade dessa notícia ser falsa é de 2%. Vou destacar isso aqui com uma outra cor, ó. Beleza. O que diz, então, se eu tenho duas possibilidades, o que que diz a nossa probabilidade complementar? Ela diz o seguinte, se a probabilidade de ser falsa é de 2%, automaticamente você tem que pensar o seguinte, a probabilidade de ser verdadeira, então, é 98%. Presta bastante atenção nessa informação, porque eu vou utilizá-la novamente, tá? Então a probabilidade de ser falsa é 2%, a probabilidade de ser verdadeira, 98%. E eu somando as duas, eu chego em 100%, ok? O que que tá por detrás disso aqui? O seguinte, ó, a probabilidade de ocorrência de um evento somado com a probabilidade dele não ocorrer, tem que ser sempre igual a 1, certo? Esse A barra significa que o evento A não ocorreu. Você pode representar esse A com a barra em cima também como A com esse Czinho aqui, pra dar a ideia de A complementar, beleza? Isso aqui é quando o evento A acontece, o A complementar ou o A barra é quando o evento A não ocorre, não acontece. Beleza. Então aqui, ó, pra soma dar 100%, isso aqui é 2%, aqui tem que ser 98%. Fim. Beleza. Olha a próxima oração. Quando a notícia é verdadeira, estou aqui, o indivíduo reconhece corretamente que ela é verdadeira. Ele reconhece corretamente, ou seja, com 100% de certeza, ok? Sem margem pra dúvidas, ele sabe que a notícia realmente é verdadeira. Quando ela é verdadeira, ele consegue identificar. Não, realmente é verdadeira. Beleza. Então isso aqui é 100% de possibilidade. Não tem chance dele pegar uma notícia que é verdadeira e acreditar que ela seja falsa. Não, ele tem condições plenas de identificar que uma notícia verdadeira realmente é verdadeira. Beleza. Legal. Entretanto, se a notícia é falsa, tá aqui. O indivíduo acredita que é verdadeira. Ó, se ela é falsa, ele pode acreditar que ela é verdadeira ou falsa. Certo? Para o percentual relacionado ao fato dele achar que ela é verdadeira, olha lá. Entretanto, se a notícia é falsa, estou aqui, repito. O indivíduo acredita que ela é verdadeira com probabilidade P. Beleza. Esse P é P minúsculo, tá? Se a probabilidade dela ser verdadeira é P, a probabilidade dela não ser, a probabilidade dela não ser, ó, isso aqui, esse P minúsculo, é a probabilidade dessa notícia ser verdadeira. Somada com a probabilidade dela não ser verdadeira, não ser verdadeira, P barra. Isso tem que dar 1. Bacana. Então, a probabilidade dela não ser verdadeira, ou dela não assumir essa probabilidade P, é 1 menos P. Não, mas ficou muito complicado. Na verdade, eu estou fazendo a mesma coisa que eu fiz aqui em cima, ó. Olha lá. Eu peguei... Como é que eu sei que isso aqui é 98%? Eu peguei 100%, 100% em decimal é representado por 1, eu peguei 1 menos 0,02, ou se você preferir, 100% menos 2% para poder chegar em 98. Legal. Aqui está sendo dito o seguinte, a probabilidade de ser verdadeira é P. Então, qual que é a probabilidade de ser falso? 1 menos P. Beleza? Se aqui, por exemplo, fosse os 2% que está destacado aqui, aqui seria 100% menos 2%, que daria, portanto, 98%. Ou seja, inconscientemente, eu acabei utilizando esse mesmo processo relacionado à probabilidade complementar. Mesma coisa. Ah, eu vou... A minha esposa vai ter um filho, e o médico falou que a probabilidade dele ser do sexo masculino é de 60%. Automaticamente, o que você faz? Se você quiser saber a probabilidade do filho seu que vai nascer ser do sexo feminino, você pega automaticamente 100%, menos 60%, que é a chance dele ser do sexo masculino, para chegar à conclusão que a probabilidade desse filho seu, filho, filha, ser do sexo feminino é de 40%. Então, na prática, você sempre pega 1 menos aquilo que já foi dado. 100% menos 2%, 98%. Beleza. Agora, presta bastante atenção na pergunta, que aí eu vou usar o tal do teorema de probabilidade total, ó. A probabilidade desse indivíduo reconhecer corretamente uma notícia disseminada nas redes sociais é... Você vê as opções aparecendo para você. Vejamos. Preste bastante atenção que isso aqui é o... É o filé do boi, dessa aula, certo? A notícia é verdadeira. Ele reconhece que a notícia é verdadeira. Fechou. Então, ele tem condições de reconhecer corretamente uma notícia. Porque se ela é verdadeira, ele consegue reconhecer que é verdadeira. A notícia é falsa, mas ele reconhece como verdadeiro. Já era. Isso aqui não me interessa. Ele não tem essa condição de reconhecer a notícia como falsa. E agora sim, ó, nesse ramo, beleza, a notícia é falsa e ele reconhece a notícia como falsa. Isso aqui me interessa, certo? A partir disso, dentro do que o exercício pede, ó lá, a probabilidade, na verdade seria desse, né, desse indivíduo reconhecer corretamente. Aqui ele reconheceu corretamente, porque a informação era verdadeira e ele reconheceu como verdadeira. Aqui também ele reconheceu corretamente, porque a informação era falsa e ele reconheceu como falsa. Aqui furou. A informação era falsa e ele reconheceu como verdadeira. Então isso aqui não me interessa. Pra calcular o que o exercício me pede, que é a probabilidade desse indivíduo reconhecer corretamente, aí eu vou usar o tal do teorema de... É a teorema da probabilidade total. Que diz o seguinte, olha, a probabilidade do que o exercício quer é dado tem o seguinte, esse 98% ou isso aqui em decimal, né, vamos colocar isso aqui em decimal, 98% em decimal é 0,98, 100% em decimal é 1, 2% em decimal é 0,02. Então o que eu tenho que fazer? Por que chama teorema da probabilidade total? Porque eu vou multiplicar esse ramo que serve pra mim, ó, 0,98 multiplicado por 1 somado com 0,02 multiplicado por 1 menos p. Espero que você esteja olhando pra isso aqui e visualizando. Olha, esse aqui é o primeiro ramo, tá aqui. Esse aqui é o segundo ramo, tá aqui embaixo. O único que não serve é esse que tá no iolo, que eu coloquei x, esse não serve. Isso aqui é a aplicação prática do teorema da probabilidade total. Por que isso aqui é a interseção ou é uma área de transição entre probabilidade condicional e teorema de Baez? No teorema de Baez, o que eu tenho na prática é uma razão, uma razão entre aquilo que me interessa e a probabilidade total. Então normalmente lá em teorema de Baez, isso aqui é denominador da minha fração. Você pode olhar isso, dando uma olhada ou visitando as aulas que eu já gravei de teorema de Baez, caso você tenha interesse. Ó, 0,98 vezes 1, 0,98. Mais, aqui eu vou aplicar o chuveirinho, ó. 0,02 vezes 1, 0,02. 0,02 vezes menos P, menos 0,02 P. Beleza? Esse cara que você tá vendo aqui, mais 0,02 me dá 1. Somado com aquilo ali, 1 menos, né? 0,02 P. Beleza? É isso mesmo, essa é a resposta final, porque exercício quer. Bacana? Então a resposta correta é a letra B de bola. Espero que você tenha gostado dessa aula, não esquece de maratonar as aulas anteriores que eu já gravei pra Banca Sesgra Rio. Eu retorno em breve. Até! Tchau! 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 Tchau!